Olá queridos, graças e paz, que Deus te abençoe. Hoje nós vamos estar orando a oração da manhã. E pode ter certeza que essa oração vai ser um canal de bênção na sua vida. Essa oração vai abrir porta para você passar. Essa oração vai destrancar a porta que estava trancada na sua frente. Pode ter certeza que Deus tem algo sobrenatural preparado para a sua vida. A palavra do Senhor diz que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Você pode ter certeza disso, que ainda hoje, ainda nesse dia, Deus vai te surpreender com uma grande vitória. Então se você chegou a ter essa oração, faça até o final. Fique até o final dessa oração, porque Deus vai garantir uma grande resposta na sua vida. Deus tem vitória preparada para a sua vida. O Senhor tem cura, o Senhor tem libertação, transformação, restauração. Ei, o Senhor te ama. O Senhor te ama tanto que Ele enviou o Seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. E eu me chamo Leandro Silva e nós vamos estar juntos orando a oração da manhã de hoje. E essa oração, ela vai destrancar portas. Ela vai destrancar tudo aquilo que estava trancado na sua vida. Você pode ter certeza disso, que essa oração vai ser um canal de bênção na sua vida. Olha só o que a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você. Nesses pequenos versículos. Olha, tudo aquilo que a gente pedir ao Senhor, Ele vai conceder na nossa vida. Mas nós temos que pedir com fé. Nós temos que clamar ao Senhor com fé. Porque quando nós pedimos ao Senhor com fé, quando nós colocamos a nossa fé ativa, o Senhor responde a nossa petição. E pedindo ler pão ao Senhor, Ele te dará pedra? Quando o seu filho, se é que você já é pai ou mãe, te pede um pão, se você dá pedra para o seu filho, você realmente dá pão para Ele. Assim é Deus em nossa vida. Quando nós pedimos uma coisa a Ele, Ele dá o melhor. Deus tem o prazer de dar as coisas melhores para o seu filho. Ei, você não vai ficar nessa situação. Você não vai ficar passando pela sua tribulação toda a vida, não. Isso é só o momento. O tempo de Deus chorrar chegou. O tempo de Deus prosperar na sua vida chegou. O tempo de Deus destrancar as portas é hoje. O Senhor, através dessa oração, vai destrancar as portas que estavam trancadas para você. Tem muitas pessoas que as portas para elas estavam fechadas. Essas pessoas iam ter a porta, batiam, mas essa porta não se abria. Sabe por quê? Por causa de obra de inveja, obra de feitiçaria, palavras ao contrário. Mas nessa oração da manhã de hoje, você pode ter certeza que o Senhor vai estar te concedendo grandes coisas. O Senhor vai estar fazendo grandes coisas em seu favor. O Senhor vai estar operando em seu favor. E a surpresa de Deus vai chegar na sua vida. A resposta vai chegar na sua vida. Você pode ter certeza que tudo aquilo que você colocou nas mãos do Pai, Ele vai fazer na sua vida. Ele vai te surpreender. O momento da sua vitória chega hoje. Eu profetizo na sua vida chuva de vitória. Eu profetizo na sua vida chuva de bênção. E se você fazer até o final dessa oração, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza que Deus vai honrar a sua fé. Que Deus vai te surpreender. Ei, o Senhor Ele te ama muito. O Senhor Ele cuida de você. Talvez as pessoas virou escosta para você. Talvez até a sua família te deixou de lado. Os seus amigos já não querem saber mais de você. Mas Deus Ele te ama. Ele está ali pronto para te ajudar. Ele está pronto para te atender. Ei, acredita. Levanta a sua cabeça. Vai em busca dos seus objetivos. Porque o Senhor está do seu lado. E operando o Senhor, quem impedirá. Deus está pronto para fazer grandes coisas na sua vida. O Senhor vai mudar o cativeiro. O Senhor vai mudar a história. O Senhor vai mudar a trajetória da sua vida. Tudo que estava errado, a partir de hoje, vai passar a dar certo. A partir de hoje, o Senhor vai surpreender. Até você mesmo não vai acreditar naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Nós vamos estar orando. Mas antes, já se inscreva aqui no canal. Se inscreva aqui no canal. Porque todos os dias, às 5 horas da manhã, eu posto uma oração aqui da manhã. Então não perca tempo. Se inscreva aqui no canal e ativa o sininho. E ore até o final com fé. Porque tem vitória vindo por aí para chegar na sua vida. Amantíssimo Deus e Eterno Pai. Na Tua presença, oh Pai. Nessa oração da manhã de hoje, oh Pai. Nós nos colocamos, Senhor. Pai, para pedir ao Senhor, meu Pai. A proteção, meu Pai, do céu, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, livrar, meu Pai, as nossas vidas, oh Pai. E que o Senhor possa, meu Pai, abrir portas onde não tem, Senhor. Porque o Senhor abre portas onde não tem, meu Pai. Senhor, essa mãe de família, Senhor, está precisando de uma porta aberta. Talvez, oh Pai, a porta que essa pessoa precisa é na sua vida financeira, Senhor. Talvez a porta que essa pessoa precisa é na sua vida sentimental, na sua vida espiritual. Talvez a porta que essa pessoa precisa, oh Pai, é uma porta de emprego. Mas o Senhor, meu Pai, é um Deus especialista em abrir portas, Senhor. E eu sei, meu Pai, que o Senhor vai abrir grandes portas. Eu sei, meu Pai amado, que o Senhor vai prosperar na vida dessa pessoa. Pai, vai destrancando, oh Pai, tudo aquilo que estava trancado, oh Pai. Vai desamarrando, meu Pai, tudo aquilo que estava amarrado, Senhor. Meu Deus, oh Pai, vai destrancando, oh Pai. Vai repreendendo a obra da inveja, Senhor. Que essa pessoa, meu Pai amado, seja bem-sucedida, meu Pai, na sua vida financeira. Na sua vida espiritual, meu Pai. Na sua empresa, meu Pai. Na sua loja, no seu comércio, Senhor. Meu Deus, oh Pai, que essa pessoa, meu Pai, venha ser bem-sucedida lá no seu local de trabalho, oh Pai. Para trocar, talvez, até de cargo, Senhor. Para ter um salário melhor, Senhor. Porque o Senhor é um Deus de prosperidade. O Senhor, meu Pai, é um Deus de abundância, Senhor. Meu Deus, oh Pai, quantas pessoas que nesse momento, oh Pai, estão enfrentando, meu Pai amado, um momento de crise. Um momento de desemprego, oh Pai. A porta se fechou e esse pai de família e essa mãe de família já não sabem o que vai fazer mais, Senhor. Mas eu creio, meu Pai, que o Senhor tem portas abertas para essa pessoa. Eu creio, meu Pai, que o Senhor vai surpreender essa pessoa ainda essa semana com uma grande vitória, Senhor. Com uma grande resposta, oh Pai. Meu Deus, porque o Senhor é verdadeiro. O Senhor é justo, oh Pai, e fiel para cumprir toda boa obra. E nós cremos no Senhor, meu Pai. Meu Deus, oh Pai, vai abençoando essa pessoa, meu Pai, que está compartilhando. Essa pessoa que já mandou, meu Pai, nas suas redes sociais, meu Pai, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, Senhor. Abençoe essas pessoas, meu Pai. Prospere, meu Pai amado, e multiplique tudo na vida delas, oh Pai. Meu Deus, oh Pai, nós cremos, oh Pai. Na Tua vitória, na Tua resposta, Senhor. Nós cremos, oh Pai, no Teu milagre, oh Pai. Porque o Senhor é um Deus verdadeiro, Senhor. O Senhor, meu Pai, é um Deus fiel, meu Pai. E nós cremos, oh Pai amado, naquele, meu Pai, que nos fortalece, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, oh Pai, na vitória, Senhor. Nós cremos, oh Pai, no milagre, oh Pai. Porque o Senhor é um Deus bom, fiel, Senhor. Meu Deus, oh Pai, olha aí, meu Deus. Abençoe essa família, meu Pai, que nesse momento está fazendo essa oração, meu Pai. Abençoe essa pessoa também, meu Pai, que já deixou, meu Pai, os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Abençoe, meu Pai, todos os pedidos de oração, Senhor. Abençoe todas as famílias, Senhor. Meu Deus, oh Pai, porque o Senhor é um Deus de providência. O Senhor, meu Pai, é um Deus de resposta. E nós cremos, oh Pai, nessa oração da manhã de hoje, oh Pai. Que o Senhor tem vitória. Através dessa oração da manhã, meu Pai. A cura vai chegar e a porta vai se abrir, Senhor. Talvez, meu Pai, a porta aberta que essa pessoa precisa, Senhor. É na sua saúde, Senhor. Meu Deus, oh Pai, dê saúde para essa mulher, meu Pai. Cura essa mulher dessa doença, esse homem dessa doença, meu Pai. Meu Deus, oh Pai, abre as portas para essa pessoa passar, Senhor. Envia uma prosperidade, Senhor. Envia uma vitória e uma resposta dos céus, oh Pai. Envia uma providência dos céus, oh Pai. Que o Senhor possa surpreender com grande vitória. Que o Senhor possa surpreender, meu Pai amado, com grande milagre. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar essa pessoa, meu Pai, no trânsito, oh Pai. No seu local de trabalho, Senhor. Nas estradas, nas rodovias, Senhor. Talvez essa pessoa vai estar orando no carro, no seu local de trabalho, Senhor. E aonde essa oração chegar, meu Pai. Talvez essa pessoa está no trânsito, meu Pai, condicionado. Senhor, vai destrancando o Senhor e fazendo o Teu milagre, Senhor. Vai destrancando tudo aquilo que o inimigo tinha trancado, oh Pai. Vai destrancando tudo aquilo que o inimigo, oh Pai, tinha preparado, Senhor. Destranca, meu Pai, todas as algemas, oh Pai. Liberta pessoas, oh Pai. Meu Deus, oh Pai, liberta pessoas, o cigarro, do vício, das drogas, meu Pai. Abre porta para essa pessoa, Senhor. Meu Deus, oh Pai, envia uma grande resposta. Envia uma grande vitória, Senhor. Meu Deus, oh Pai, abre as portas do céu, se preciso for. E honra a fé dessa pessoa, meu Pai. Honra a fé dessa mulher, desse homem, meu Pai. Que o Senhor possa fazer, meu Pai amado, grandes coisas. Porque o Senhor é fiel, verdadeiro, para cumprir toda boa obra. E tudo aquilo que o Senhor começou a fazer, meu Pai. Deus, olha aí, meu Pai, a necessidade dessa pessoa. Olha aí a necessidade desse homem e dessa mulher, Senhor. Olha aí o clamor desse homem, meu Pai. Meu Deus, oh Pai, nós cremos, oh Pai, numa semana de vitória. Nessa oração da manhã de hoje, oh Pai. Nós cremos na resposta do céu. Nós cremos, oh Pai, num Deus que vive e reina para sempre. Num Deus de batalha que é fiel, meu Pai. Para cumprir toda boa obra. Meu Deus, oh Pai, eu posso ver, meu Pai. Pessoas sendo impactadas pelo poder da Tua Palavra. Pessoas, meu Pai, vão contar, meu Pai amado, a vitória. Pessoas vão voltar nessa oração para contar a benção ao Senhor. Meu Deus, oh Pai, porque o Senhor, meu Pai, é Deus poderoso. O Senhor é Deus de vitória. O Senhor, meu Pai, é um Deus todo poderoso. Sela a nossa vitória e garanta o nosso milagre. Se você quiser receber outras orações da manhã, eu vou deixar uma playlist aqui com várias orações. Então, clique aqui na tela final, que está passando aqui uma playlist aqui na tela final, para você ser impactado pela glória de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.